Bom, o passe livre municipal de Terezina permite acesso gratuito no transporte público da capital. Idosos e pessoas com deficiência têm direito ao benefício. Para saber como solicitar o passaporte, nós vamos agora ao vivo falar com o Bartolomeu Almeida. Vai trazer essas informações para a gente que ainda não tem esse benefício, né? O que pode fazer, Bartolomeu? Bom dia. Bom dia para você, Gorete. Bom dia para o pessoal que está ligado com a gente. Olha, Gorete, houve um aumento de quase 25% em relação ao mesmo período do ano passado. O passe livre é destinado principalmente para dois públicos. As pessoas idosas, são pessoas com a idade a partir de 65 anos e as pessoas com deficiência. Nós estamos com o secretário de Assistência Social e Políticas Integradas do município, o advogado Alan Cavalcante, que vai levar mais informações. Secretário, um bom dia para o senhor. Como é que o senhor avalia, então, esse crescimento que houve na busca pelo passe livre do ano passado para este ano? Bom dia, Bartolomeu. Bom dia, Gorete. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu avalio, Bartolomeu. Nós avalizamos, enquanto gestão, como um fortalecimento de uma política de assistência social. Nosso prefeito do Pessoa, com esse olhar diferenciado para o social, tem nos dado total suporte, também parece viés da política de assistência, que é o passe livre. Como você bem falou no início da reportagem, são quase 25% a mais do que o ano passado, fortalecendo a ciência política. São, me parece, 850 pessoas beneficiadas a mais do que o ano passado. Tudo isso porque nós estamos fortalecendo as informações, estamos melhorando o nosso serviço, os CRAs que estão aí espalhados na cidade, que é a porta de entrada para que o nosso usuário, PCD ou a pessoa idosa, tenha acesso a esse benefício, estão quase todos reformados. Daí eu falei da importância do fortalecimento dessa política. A partir de uma unidade reformada, confortável, servidores capacitados, qualificados, para bem atender a população, tudo isso ajuda a fortalecer essa política. Além de outras políticas, Bartolomeu, como por exemplo a descentralização desse serviço. Nós temos aí todo mês o Teresina Cuida de Você, que é um evento que também leva esse serviço, além de outros sem serviço, para esses bairros mais longínquos, dando acesso a várias pessoas, a vários bairros da cidade, embora os mais longínquos, a ter acesso a esse outro serviço. Por isso que a gente vem crescendo o número de beneficiados, tendo em vista essa busca ativa que também a gente faz no dia a dia. Vamos lá então, secretário. Para as pessoas idosas, então, quais são as documentações exigidas e também para as pessoas com deficiência. Qual o grau de deficiência? Qual é esse público que é atendido, a pessoa com deficiência? Vamos lá. A pessoa idosa tem que levar seus documentos pessoais, se dirigir ao CRAS. Lá vai ser muito bem atendido nos CRAS, vai ser expedido lá mesmo no CRAS, não precisa vir à sede da SenCASP, o próprio CRAS atende, o próprio CRAS entrega. Eventualmente poderá vir aqui na sede da SenCASP. As pessoas com deficiência, além dos documentos pessoais, é necessário também, é anexar junto a essa documentação um lado do médico, constatando aquele tipo de deficiência. Dependendo da deficiência, não vai ter o direito, quem vai avaliar essa deficiência é o lado médico, ele é que vai, como técnico da área, que vai poder precisar disso. Então, os CRAS é a porta de entrada para qualquer pessoa idosa ou com deficiência ter acesso a esse benefício com esses documentos já citados. Então, nós temos um questionamento do estúdio. Gorete Santos. Bom dia. Bom dia, secretário. Alain Cavalcante, esse passe livre, ele precisa ser renovado com uma certa frequência ou quando a pessoa adquire a primeira vez, já é vitalício? Precisa ser renovado, Gorete. Boa pergunta, obrigado. Nessa renovação, tem que vir aqui na SenCASP, solicitar essa renovação, porque ele tem um vencimento. A cada ano ele vence e é necessário que a pessoa venha aqui na SenCASP fazer essa renovação. Então, existe aí uma conversa, existe uma discussão, no bom sentido da palavra, em relação às pessoas com deficiência, porque há entendimentos de que certas deficiências, elas são permanentes. Então, não há necessidade de que seja renovado um ano a ano. Mas é uma conversa que nós estamos tendo aí com a classe para poder entrar num acordo com relação a esse entendimento. Secretário, em relação às pessoas com deficiência, as pessoas com espectro do autista, também são contempladas com o espaço livre? Dependendo do grau, também são contempladas. Como eu falei há pouco, o médico é que vai avaliar. Há pessoas que têm o aspecto do autismo, que é um grau bem baixinho, não sei se falar com muita propriedade, mas praticamente são pessoas que não precisam, digamos assim. E outros que já têm um grau do aspecto do autismo maior, e aí essas pessoas, sim, devem ser contempladas. Mas tudo isso, quem vai avaliar com muita precisão é o médico na hora de emitir o laudo. Olha, Gorete, do início do ano até agora, foram expedidos 4.300 passes livres. Desse total, 3.090 foram para pessoas idosas e 1.270 passes livres para pessoas com deficiência. Muito obrigado, secretário, pelas informações. Eu volto com você, Gorete Santos.